Esse é meu rio Abelando Raíssa de Castro Exatamente, uma comédia imperdível Querem rir? Vão ao Teatro Princesa Isabel Cida, é com você Esse é meu rio Quem se demite aqui sou eu É o saco chefe dessa família metida besta Certinho, aí vou eu Hoje a gente vai invadir aqui o Teatro Princesa Isabel Pra saber se isso já aconteceu, como acontece E qual é o sentimento que a gente tem, né? Porque eu já fui demitida Abafo o caso E foi da Varig, por telegrama Por acaso alguma vez você já se viu demitida? Não, ainda não Pera que eu nunca fui demitida, acredita nisso? Ai que bom Ai eu já vi gente, muitas vezes Assim, as vezes eu tenho medo de ser demitida, vou falar nada não Mas isso só mais lá pra frente não é porque 14 aninhos na cara, né? Ah não, é muito jovem, não foi ainda demitida Eu já fui, eu já fui Não Não, mas eu já tive vontade de demitir Não, nenhuma vez Mas já teve vontade de demitir alguém? Já, várias, várias vezes Você alguma vez foi demitido? Não Mas já teve vontade de demitir alguém? Eu vou demitir você porque você não tá fazendo a minha comida direito É ruim? Já Duas vezes Oh meu Deus E qual é a sensação? Linda, prazerosa De embora e nunca mais voltar Liberdade Não, já me demiti Antes que eu fosse É? E você já teve vontade de demitir alguém? Hum, sim Se eu pudesse, muitas Você é atriz? Não Não, você faz o que? Pode dizer? Sou enfermeira Moro na Noruega Tô aqui de passeio Sou carioca E curto o Rio de Janeiro quando estou de férias Gosto de vir pra cá, curti E pra não ser demitida tem que voltar a tempo Adorei, adorei Acho que não Já teve vontade de demitir alguém? Ah, já demiti vários Nunca Mas já demiti alguém? Já Também Feio Ele demite sorrindo Tá demitindo Exatamente Os justos Tá demitindo Exatamente Tem que demitir Não tá fazendo Produzindo corretamente Então a gente demite Vai estrear segunda-feira Dia 13 Eu não sei aonde Não sei que hora Mas eu sei que vai estrear É a peça Negros e Judeus Na Praça 11 Né? Vamos estrear na segunda No dia 3 de abril Estaremos em cartaz toda segunda E toda terça do mês de abril A peça vai abordar sobre O fim do bairro da Praça 11 E um pouco da história do samba Alguma vez você já foi demitido? Caramba, eu acho que já Eu acho que todos nós na vida Já fomos demitidos em algum momento Deve ter sido certamente Agora já teve vontade de demitir alguém? Também já Isso que é pior Às vezes a gente pega cada pessoa pela frente Às vezes é muito complicado Tudo isso é muito complicado na verdade Eu não sei não Mas ele tem cara daqueles justos Tá demitindo Já teve vontade de demitir alguém? Já Já demitiu do hoje Não andou na linha? Tá demitido Tá demitido Mas você tem cara de que nunca foi demitido Imagina Bom, até hoje não Mas não sei amanhã, né? Mas é muito bom Eu espero que essa peça demitida Venha dar um exemplo pra gente E realmente saber como que a gente faz pra ser demitida Eu nunca fui demitido Eu saí antes de ser demitido Eu saia sempre Tu saia, né? Esperto Quer dizer, antes daquele da... Bater o martelo ali RR-O Rua E você, já foi demitido? O ideal, eu já demiti Cara de ruim Ela tem uma cara de brava O ideal é não deixar ninguém entrar demitido na nossa vida Demitiu alguém? Não Já foi demitida? Sim Ô meu Deus Ela tem cara de boazinha Me conta como é que foi isso, menina É, já fui demitida umas duas vezes já Também fui Fica triste não Porque também... Não fico não A vida é assim Uma vez a gente tá demitida É, e outra a gente vai e dá outra por cima E Cira Moraes invadindo a sua casa Com uma palavrinha Que ninguém gosta de ouvir Chamada... Demitida Demissão Odeio essa palavra, hein? Sim Mas, como faz parte do nosso país Essa palavra Ronda Ronda Gente Portanto Fiquem ligados Não, nunca demiti Nunca Nunca Mas já foi demitida? Várias vezes Ô meu Deus, eu falei que ele tem uma cara de boa, né? Mesmo porque eu sou uma pessoa que eu falo muito a verdade Eu sou a Nancy Cobo, que já curto você lá e o Resc Eu falo muito a verdade e a verdade nem todos estão preparados para ouvir Mas isso faz parte da vida, né? E você, essa lora tem cara de que nunca foi demitida? Realmente, graças a Deus nunca fui demitida Eu própria me demiti É verdade Otávio, você, se alguma vez na sua vida já demitiu alguém? Não Ele tá rindo Você tem cara de que olha Demiti? É Não, não, não Demiti não Mas você já foi demitido? Não, também não Também não Não, as coisas eram conversadas assim, né? É, não demiti não Tem cara de pessoa boa, boa índole Pessoa ruim que demite É verdade Pessoa ruim demite Mas eu não Comigo é tranquilo E me conta, tá cantando? Estou cantando Eu estou com um projeto maravilhoso Finalmente eu vou cantar o repertório do Calbi Todo Um ano de saudade, né? Já estamos caminhando para um ano sem o Calbi E vou fazer, vou começar em Niterói Porque foi onde o Calbi nasceu E depois eu pretendo trazer para o Rio Paula, alguma vez na sua vida você já foi demitida? Várias vezes Fui demitida de um grande amor que eu tinha E você já demitiu? Também, também Já demiti funcionário E já demiti um amor também, né? Vai começar tudo de novo! Boa noite, você é a Desiria do espetáculo? A demitida Foi você que foi demitida? Não, na verdade eu sou a filha da protagonista que foi demitida Que é a Patrícia Que é uma menina meio mimada E ela faz muitas compras e o resto eu não posso contar Vocês tem que vir assistir Aproveita e convida Ah, eu quero convidar vocês para estar aqui no Teatro Princesa Isabel Todos os sábados às 9 horas para ver a demitida Já eu amo gastar dinheiro fazendo compras, mudar o visual, ir no Estúdio C, fazer isso, tudo, tudo para ficar linda Você já foi demitida? Já, já fui demitida E fiquei muito triste, fiquei arrasada, chorei É triste, né? Ainda mais quando você não espera Está indo tudo bem, está fazendo tudo conforme a empresa manda De repente a pessoa chega do nada, você está demitida Como assim? É complicado Mas eu também já fui demitida, olha, duas vezes Sério? Sério, mas a melhor coisa que acontece às vezes abre mais espaço para você, né? Sim, sim É uma outra visão de vida, né? Você procura outras coisas, outras oportunidades É sempre, a gente tem que tirar sempre bom proveito de tudo, né? Música Ai, que diferença faz uma mulher suciada Olha a pele, parece um pêssego Conta para esse público da gente sobre o espetáculo e aproveita e convida eles Então, a demitida vai estar em cartaz abril todo e maio também Venham, venham se divertir com a gente, está muito divertido Você está no espetáculo? Ah, demitida, ah, me conta Eu faço a Josevânia, uma empregada abusada Que vive na casa de família rica Só que na casa de rico, eu acho que a empregada não é tão abusada assim, né? É casa de pobre, né? Acho que é uma família metida, rica, que no fundo eu acho que a gente não tem dinheiro, não Se não, não é uma empregada dessa que está abusada, não é não? Se divertiu Me diverti e agora convida o pessoal para assistir, né? A gente está todo sábado aqui, de abril e de maio, às 21h Vem aqui no Teatro Princesa Isabel, vem curtir e rir com a gente Ah, e a gente tem negros e judeus que estreia agora, dia 13, no Teatro Vanute Vem, cultura, muita cultura para todo mundo Beijo Sucesso e adorei o modelita do cabelo Então, né? A última moda, meu amor Tem todo mundo que aderia a isso Cabelo bem happy, bem louco E é bom que o cabelo não entra água, né? Não Pior que não entra, não precisa secar E não usa shampoo Jogou água, já está tudo legal Alô? Oi! Alô? Claro! Só uma gente É para o filho dedicar É o Fábio? Como? É... Vocês me dêem licença É o autor da A Demitida Conta... Como é que surgiu esse texto? Foi pensando assim, na minha família, né? Porque, de verdade, a história é real A Josivania, ela trabalhava mesmo na minha casa E ela era desse tipo mesmo, se metia em tudo Às vezes a gente estava conversando um papo, né? Mais particular Ela vinha, não, não me conta Eu quero saber também O que está acontecendo aí Então, ela sempre foi assim Então, aí eu falei assim Para a Raíssa, que a gente estudou junto, né? Aí eu falei Vamos... Eu estou escrevendo um personagem para você Que vai ser a Josivania empregada Aí foi surgindo a Demitida Maravilhoso Me diverti muito com você, fugindo É, foi um convite maravilhoso Que eu recebi do Manuel e do Celestino Não podia recusar Eu tinha que fazer isso Mas está muito legal E aproveita e convida esse pessoal Não, todos têm que vir assistir Não só a gente Com o programa Gente Carioca, né? Que é o de vocês, não é isso? Com certeza Do Resc, né? Com certeza até embora Hoje ele está assistindo Hoje ele só está de espectador, né? Você uma vez foi demitido? Nunca Eu já fui Não fui, não Graças a Deus eu continuo trabalhando Que bom Sucesso Obrigada Eu fui Eu também Fui, claro Mas quem nunca na vida Teve essa experiência? E é horrível Ainda mais quando você sabe Que não foi por causa de nenhuma besteira que você fez Foi por um corte de pessoal Foi porque, sei lá, qualquer coisa Mas isso aí acontece E você já demitiu alguém? A pergunta, olha que a cara da Vera muda, hein? Eu demiti alguém? Eu já demiti, sim Também não foi por causa de nada, não Você sabe que dentro do teatro a gente faz um elenco grande Ainda mais o meu grupo que faz leituras dramatizadas E outras coisas Tem horas que você não tem papel para aquele ator Então não é bem uma demissão É simplesmente não tem como colocar Agora nós vamos começar Conseguimos um espaço no Museu da República Para fazer leituras de textos Dia 29 agora de abril Sábado à tarde Nós estaremos lá Fazendo leitura de um livro De Clarice Lispector São as 12 lendas brasileiras Tem uma exposição de Clarice Lispector linda dentro do museu Então a direção nos pediu que fizesse uma leitura de uma obra dela Então já está selecionado Dia 29 de abril À tarde, lá para as 3, 4 horas da tarde Nós estaremos nos jardins do Museu da República Lendo Clarice Lispector Vem cá, é gratuito? Gratuito É importante Muito Leitura de texto Uma das coisas que eu acho que todo ator deveria fazer Porque é um aprendizado Tem muito ator que não sabe ler Decora o texto Sabe interpretar Mas não sabe ler E eu já passei por isso com outros atores Com certeza Obrigada, Vera Obrigada Você é sempre maravilhosa Obrigada, Daniel Vem cá Você já foi demitido? Não, não Acabei de ser admitido Realmente tem que ser Nossa Tem que ser de circo Tem que ser de tudo Tem que ser do teatro Tem que amar a arte realmente Eu estou muito cansado Mas muito feliz Muito feliz Porque o público compareceu Curtiu bastante Eu acho que valeu a pena Todos os esforços Esses dois meses de trabalho Estamos aí Sempre aos sábados Vamos continuar a temporada por dois meses Esperamos que o pessoal venha assistir a gente Mas com certeza Aproveita a direção do Reginaldo Celestino Está aqui ó Encarnioso Isso aí Isso aí Lembrando que agora no dia 9 Eu vou fazer um espetáculo lá em Pernambuco Também faço que é um Repertório das Paixões de Cristo De Pernambuco Então eu faço lá um espetáculo Personagem Judas De Bom Jardim Paixão de Cristo de Bom Jardim E retorno para a temporada Que continua aqui comigo Espero que seja de sucesso Já é Com certeza Cida E mais uma vez obrigado O Gente Carioca por vir nos prestigiar Dando essa cobertura Que é especial para a gente Que faz teatro Que não é tão famoso Mas que tem realmente Sangue nas veias Que é minha arte Em todas as esferas Tem sangue nos olhos Energia e ação É o que eles fazem em foco É isso aí É isso aí E venha nos assistir sempre aos sábados Às 21h no teatro Princesa Isabel tem aqui a Demitida Gente, vocês não vão ser demitidos Mas podem assistir Estamos com vocês E gente Carioca Chegando até você com o que acontece Nessa cidade maravilhosa Espero que isso mude e ninguém seja demitido Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas e reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 22671634